Música Música Espera, espera, oi, oi, então, continua, continua Então, o nome dessa música aqui é muito fácil Christmas is coming, tipo Christmas Só pra vocês saberem, não tem dúvida Mais tarde, mais pra frente, a gente vai acompanhar o grupo, tá? Vamos fazer tudo de novo agora? Ok, segunda vez Música 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 Ó, chegamos no final Voltaram o Linus e o Luce Queria agradecer muito Atenção E meus colegas aqui Porque a gente A gente colocou Esse show no palco em pouco tempo Mas foi muito gostoso Mauro Rodrigues Na flauta Bruno Veloso No baixo E se ele permitia Eu apresento ele com muito orgulho Eu acho que eu e Professor Mauro aí Porque ele passou Pela Pelo programa de UFMG E agora ele vai pro mundo Eu não tenho dúvida Muito bem Bruno Veloso Começou aqui Na praça Floriano Peixoto Depois YouTube E um amigo de muitos anos Muita vida juntos O grande baterista De Los Angeles Que também Ouviu Como eu Essas músicas Quando a gente Tava criança também Adorando Eu adorando Um pianista Tão gostoso Tocando tão bem Na televisão Achando que Puxa Pode ser que isso é possível Música Música gostosa Que coisa E Jimmy também A gente tava falando Foi inspirado pelas músicas Jimmy Ducione E sim Desse festival Que é maravilhoso O som Produção Fantástico Vamos pro lá Música 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 Música